Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à vida de tatá. No vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês máscaras capilares que eu considero completas. O que seria uma máscara completa? Uma máscara que tenha ativos que te proporcionam hidratação, nutrição, reconstrução, reparação, enfim. Aquela máscara que tenha uns ativos legais e que vão cuidar do seu cabelo. E dependendo, você nem vai precisar de outras. Você precisa daquela e o seu cabelo vai ser maravilhoso. Verdade seja dita, ninguém precisa ter 3, 4 máscaras. Eu sei que, por exemplo, o Abner Matias recomenda o rodízio de shampoo, o rodízio de produto. Mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Inclusive, não tenho aqui tantas opções baratinhas. Já peço desculpas. Eu tenho só máscaras muito específicas. Então, máscara que é só nutrição, porque ela tem bastante óleo, mas ela não tem uma coisa da hidratação. Ela não tem uma coisa da reconstrução. Então, em quantidade suficiente pra eu chegar aqui e falar que é uma máscara completa, tá bom? Mas você que tá assistindo esse vídeo, já comenta aqui alguma máscara que você conhece, que não é assim tão cara e não sei o que lá, e que tem aí essa função de ser uma máscara completa e que atende todas as etapas de um cronograma capilar. Por favor, faça isso pelos seus coleguinhas. Se você chegou nesse canal agora, aproveita pra se inscrever. Eu sou a Tata, nesse canal falamos muito de cabelo. Então, se você gosta de resenha capilar, já se inscreve aqui. Se você gosta de rotina capilar, se inscreve também. Tem vlogs rolando de vez em quando. Deixa o seu like aqui e bora pro vídeo. Eu acho importante você deixar seu comentário. Por quê? Porque cada cabelo sempre vai reagir de um jeito. Esses produtos aqui, eu vou dizer com base na minha experiência, tá? Com base também nos ativos, óbvio. Mas com base mais na minha experiência, no sensorial, de todas as vezes que eu usei e não sei o que lá. Mas, de repente, você já usou essa mesma máscara que eu. Seu cabelo é de, sei lá, de um outro tipo e aí foi outro rolê, outra coisa. Então, é importante você comentar aqui pra ajudar os demais icônicos deste canal. Se é que você me entende. É claro que eu comentei sobre os valores das máscaras aqui com vocês E eu sei que pra muitas pessoas isso é muito importante Mas, dependendo do estado do seu cabelo, talvez seja legal você investir, tá? Então, você tá acostumada, de repente, a gastar 20 reais em uma máscara Talvez seja o momento de você investir numa de 40, que tenha mais ativos, mais tecnologia Talvez uma de 60, entendeu? Não precisa vender o carro pra comprar uma máscara Não precisa vender o rim pra comprar uma máscara Mas, dependendo da situação do seu cabelo É melhor você ter uma que faça mil coisas Do que você ficar comprando baratinhas, baratinhas, baratinhas E não resolver, entendeu? Veja bem, não estou aqui incentivando o consumo desenfreado Eu estou falando pra você que quer cuidar do seu cabelo E tá usando coisas que não resolvem Então, de repente, você quer uma coisa que resolve Vai ter que sair ali da sua zona de conforto É só isso que eu tô dizendo, entendeu? Bora lá! A primeira máscara que eu vou mostrar pra vocês É a Morte Súbita Ela vem escrita aqui que é uma máscara super hidratante Mas se o seu cabelo é danificado por processo de coloração Química, não sei o quê Ela tem esse poder de dar uma reestruturadinha, tá? Vem escrita aqui, ó, que é pra cabelos danificados O uso é recomendado de ser semanalmente E é uma máscara que também ajuda a desembaraçar o cabelo Ela rende horrores, tá? Geralmente ela tá em promoção na Amazon Nos sites da vida aí, vale a pena Mas ela dá uma reestruturadinha no cabelo Deixa o cabelo com brilho Ajuda a desembaraçar Os ativos dela são Extrato de aloe vera e óleo de coco Não sei se no seu cabelo é assim Mas pelo menos no meu O óleo de coco já dá aquela firmeza Aquela reestruturada E aí também tem a questão do selamento Ela dá uma seladinha Não sei se tem o pH dela aqui Ela nutre, ela hidrata Ela dá uma leve encorpadinha, tá? Não é uma super reconstrução Mas ela dá uma leve fortalecida no cabelo Recomendo demais Morte Súbita, eu amo Outra que eu acho bem completa também É essa aqui da Karol Kiyoko Como que ela chama? Cresce e resiste Eu uso mais ela pra nutrição Um produto que vai auxiliar no crescimento Eu acho ela bem nutritiva Mas ela tem ativos que promovem maciez Que vai promover fortalecimento e crescimento E também nutrição Eu tenho a outra também Que se chama Hydra Matrix Da Karol Kiyoko também com a Left Ela tem um efeito legal Mas eu acho ela leve Essa daqui é mais pesadinha Então se o seu cabelo também é do embaraço É da porosidade É do ressecamento Vai nessa daqui Aqui ó Eu uso ela horrores O cheiro já me causou mais estranheza Agora eu acostumei Eu uso muito ela É uma máscara que se eu tivesse só ela Eu tenho certeza que meu cabelo estaria bonito Isso porque meu cabelo é um cabelo descolorido Um cabelo poroso Um cabelo que precisa sempre de nutrição Um cabelo crespo, né? Cabelo crespo descolorido Então eu acho ela muito, muito boa Se você tem vontade de testar algum produto da Karol Kiyoko E ainda não testou Começa por essa máscara aqui Eu acho ela excelente Como eu falei O principal sensorial é a nutrição no meu cabelo Mas eu sinto fortalecimentos também E antes que eu esqueça Eu vou deixar a recomendação aqui também Da máscara da Soul Power Essa daqui, vou colocar a foto aqui Que é a Power Butter Mask Ela acabou um dia desses Olha, perfeita As máscaras da Soul Power Geralmente elas tem uma lista imensa de ativos E o fato dela ter muitos ativos Eu meio que qualifico como máscaras completas, tá bom? Por exemplo, essa Power Butter aqui Ela tem óleo de abacate Queratina vegetal Depantenol Manteiga de carité Óleo de coco e vitamina E Então assim, perfeita Rende horrores Se você vai comprar uma Suponhamos que você pague R$30 Você vai ter ela por meses Usando uma vez por semana, né? Obviamente E por ela ser muito consistente É uma máscara que vai render E outra coisa, né? De repente seu cabelo tá super danificado Então você quer usar máscara em todas as lavagens Mesmo assim vai render, tá? Mas se seu cabelo é um cabelo saudável De boa Não precisa Usa o shampoo e condicionador E usa sua máscara semanalmente Uma vez por semana A próxima máscara que eu vou falar É Keraziz Essa aqui é Oriental Premium Ela não acaba nunca também Eu tenho dois, né? Tenho dois potes dela Mas não acaba nunca É uma máscara que promete Juntar tecnologia com natureza Que é muito boa Pra cabelos danificados também Mas se o cabelo não é danificado Ela vai hidratar Vai nutrir E dá aquela leve fortalecida também Eu já usei ela algumas vezes E tive um efeito bom De reconstrução Sabe? Quando dá aquela firmeza pro cabelo Tira aquele negócio do elástico e tal Já usei ela algumas vezes E tive esse resultado Mas também já usei ela E ela ajudou meu cabelo a desembaraçar Fica nutrido Chega o cabelo e fica pequenininho assim É maravilhoso Outra coisa que é maravilhoso Outra coisa que é maravilhosa Nessa máscara aqui da Keraziz É o rendimento Como eu já falei Porque ela é bem consistente Ó Dá pra ver? Tá vendo? Mesmo ela estando aqui na bisnaga É uma máscara super consistente Então cabelo super molhado Passa só um pouquinho Já dá pra desembaraçar Ó Maravilhosa Além de ter ação rápida Eu amo Amo De máscaras aqui da Keraziz Essa daqui foi a única que testei Nunca testei outras máscaras Tá? Mas os condicionadores da Keraziz Também tem assim Efeito de máscara Na minha opinião É uma tecnologia maioral Próxima máscara É uma máscara que eu estava há um tempo Sem usar Mas veio aí Essa aqui ó Da Witch Care Infusão 2.0 Que é da mesma linha do acidificante Tá? Inclusive os dois juntos É uma maravilha É uma máscara que eu acho que o preço é bem ok É uns 50 e poucos reais Vem 300 gramas Máscara que rende Ela é super consistente Ó Olha aqui Super consistente Maravilhosa Tá? E bem emoliente também Que eu acho que isso é importante Principalmente se você tem o cabelo crespo Eu sei como é Ó Ela vem escrito que promove hidratação Condicionamento Que é aquela coisa do selamento E não sei o que lá E fortalecimento para todo o fio Sua formulação equilibrada Conta com o poder dos ativos Manteiga de Karitek Também dá aquela nutrida Extrato de romã E goji berry Então seu cabelo danificado Porosão Assim ó Essa daqui vai fazer tudo por você Juro Muito, muito boa Eu uso pouco Tá gente? Uso pouco porque Né? Olha a consistência Um pouquinho que você pega Seu cabelo estando molhado Vou repetir Um pouquinho que você pega O cabelo estando molhado Rende Rende Por isso que eles fazem isso no salão Pode ver Eles sempre pegam O cabelo tá sempre muito encharcado E pega um pouquinho de máscara Que dizem Que é o que faz efeito E tal E não sei o que Às vezes eu dou uma exagerada Na quantidade de máscara, né? Mas se você quer economizar Muita água Muita água Gente, vocês repararam na minha tiara? Quem reparou na minha tiara? Se você chegou nessa parte do vídeo E reparou na minha tiara Comenta o que você achou da minha tiara Eu botei um outro negócio aqui Pra poder fixar Depois eu posto um videozinho aqui Eu amei, olha isso Ó, é de bolinha Dá pra ver? Tá bom gente Foco, foco Vem comigo O próximo É esse aqui Vocês acreditam? Uso obrigatório Ele é principalmente um reconstrutor Mas tem umas 10 funções Eu uso como levin também Mas quando eu usei como máscara Assim ó Explodiu minha cabeça Inclusive tem vídeo aqui no canal Condiciona Reconstrói cabelos desvitalizados Quebradiços E nananã E quando eu uso na finalização Como levin Ele deixa meu cabelo extremamente macio Por isso que eu considero Uma máscara completa Além de todas as promessas Que o próprio produto faz Reconstrução Nutrição Flexibilidade Elasticidade Antifriz Brilho Proteção Para todo tipo de cabelo Enfim Isso aqui é uma máscara líquida Basicamente Muitas pessoas que fazem luzes E tal E não sei o que E o cabelo precisa daquele Uh! Aquele susto Aquele uh! Os cabeleireiros usam isso daqui É perfeita Muito boa E eu achei que rende bem também Eu usei algumas vezes Rende bem Eu sei que a rentabilidade é importante Rende bem O cabelo E ajuda a desembalançar Cara assim Isso daqui como máscara Eu não sei porque Eu nunca tinha usado antes É Eu acho que a principal recomendação Do fabricante Mas eu usava apenas como levin Como máscara Faz muita diferença na estrutura Óbvio Que eu usaria uma vez por semana Tá? Como levin Eu uso mais Então assim Não é uma coisa que vai super enrijecer O seu cabelo Pelo menos O meu cabelo não enrijeceu Lembrando que o meu cabelo é meio fragilizado Por conta de tintura E danificado E que não sei o que Que não sei o que Mas esse daqui dá super conta E ele entrega a hidratação também Que é difícil ter hidratação e reconstrução Ele hidrata também Seu cabelo é fortalecido Sem ficar super rígido Horroroso Pelo menos foram as experiências Que eu tive até agora Com esse daqui Da Truss Por último Eu vou falar dessa querida Eu sei Talvez eu não tenha falado Máscaras tão comuns Assim Não sei o que Mas são máscaras que funcionam Cara E tem morte súbita aqui E eu falei de Soul Power Veja bem Eu tô me justificando Porque agora eu vou falar De uma máscara Japonisa Essa daqui é da Shiseido Ela se chama Fino Viralizou no Instagram Um tempo aí E minha amiga me mandou do Japão Mas dá pra você comprar Em lojas É Autenticadas Não sei o que lá Da Shopee Tá Gente Pensa numa máscara Super diferente Maravilhosa A textura Que não tem Nenhuma igual A gente sabe Que os orientais Manjam muito De cosméticos Assim como Que era a Aziz Mistura tecnologia Com natureza E é perfeita Perfeita Ó Ela tem Tem resenha aqui no canal Caso você queira ver melhor Mas olha aqui ó Não é um creme Parece É um creme Óbvio Mas assim Tem uma textura De tapioca Eu não sei Na hora que você passa Isso aqui no cabelo É um desmaio Instantâneo Além do Fortalecimento Você sente um fortalecimento No fio Tem que saber usar Tá bom Eu tô falando aqui Que tem que saber usar Mas eu acho engraçado Porque ela é literalmente Pra cabelos mais finos E pra não pesar E aí as pessoas Costumam usar Uma quantidade absurda O cabelo pesa E aí É achar ruim Mas o meu cabelo Cabelo Não sei o que É seco Não sei o que Perfeita Eu acho que essa daqui Foi a minha máscara favorita Assim Desse ano Será? Que mais que eu usei Esse ano? Mas eu acho que Desse ano Uma máscara completinha É essa daqui Achei Maravilhosa Se você estiver pelo Japão Bota só em você Se você estiver pelo Japão Ou em algum outro país Procure conhecer Essa daqui Muito boa Pra cabelo Super ressecado Pra cabelo sem vida Aquele cabelo tipo Ela devolve o brilho Perfeita E se seu cabelo Estiver bem fragilizado Ela também dá uma estruturada Se você é a pessoa Das químicas Você é a pessoa Das químicas E você não quer ter Milhões de máscaras Seu cabelo Tá muito danificado E você acha Que uma dessas máscaras Sozinha Não vai dar conta Eu indicaria você Ter uma queratina A parte Sabe? Pra fazer aquela Reconstrução potente Eu evito Não vou dizer pra você Que eu faço sempre Eu evito Tem uma preguiça Absurda De fazer Mas se seu cabelo Tá assim Naquele estado Deplorável Elástico Quebradiço Talvez você precise Da queratina pura Daquele choque De realidade No seu cabelo Depois você vai Mantendo com essas E a queratina Você usa uma vez por mês Ou a cada 15 dias Tá bom? Mas se seu cabelo É um cabelo saudável Todas essas máscaras aqui Vão nutrir Hidratar E dar uma leve Fortalecida Um selamento E coisa e tal Outra máscara Que eu queria ter comentado Aqui com vocês Mas acabei deixando pra lá É a Nutri Enrich Da Vela Que é muito Muito boa Assim Eu acho que ela Nutri e hidrata Só que falta Reconstrução Entende? Então tem essas Máscaras assim Eu não acho que ela Encorpa muito Meu cabelo Nem nada assim Então se eu tivesse Só a Nutri Enrich Da Vela Eu teria que ter Alguma coisa Pra fazer uma reconstrução De vez em quando Entenderam Minha lógica? Porque o meu cabelo Tende a ser elástico Por conta de tintura E descoloração Que já teve E coisas assim Agora chegou aquela hora De você comentar aí Qual máscara faz isso Pelo seu cabelo Seja ela Cara ou barata Assim Uma máscara que você fala Meu Tem tudo Se eu tiver só essa máscara Meu cabelo fica ótimo Por meses E meses E meses E meses E não preciso ter Duas, três máscaras Comenta aqui Porque não é possível Que você não tenha Tem que ter As máscaras tem tanta tecnologia Hoje em dia No Brasil Fora do Brasil Vai que você é chique Moro em outro lugar Vai que você importou Essas coisas acontecem Aqui é um canal De gente chique Icônica Se ficou alguma dúvida Sobre algum produto Não deixe de comentar aqui Porque as vezes Eu demoro um pouco Pra responder Mas sempre tem alguém Que vai te ajudar Por experiências pessoais Aquela coisa Aquela coisa da comunidade Não sei o que lá Sabe Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenha sido útil Encaminha esse vídeo Pra alguém Que você sabe Que tá precisando Muito obrigada Por ter assistido Você é icônico Deus abençoe você Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau!